Bom dia, a Lógica Ecológica hoje é da primeira série, nós vamos falar sobre relações ecológicas. Esse conteúdo está no capítulo 1, na página 6. Vamos lá, gente. Vamos falar então sobre as relações ecológicas, né, sobre os tipos de relações ecológicas que existem, mas antes vamos entender o que é uma relação ecológica. Uma relação ecológica é o conceito que nós temos quando dois indivíduos vão interagir para gerar benefício para um ou para ambos os indivíduos, tá? Professor, mas e se esses indivíduos interagirem e não gerar benefício para nenhum deles? É uma relação ecológica? Essa é uma pergunta que gera muita discussão e nós vamos ver durante a aula de hoje, tá? Outra pergunta que vocês fazem muito. Professor, e se dois indivíduos interagirem e tiver benefício e prejuízo? É relação ecológica, nós vamos ver. Se tiver prejuízo para os dois, é relação ecológica. Nós vamos ver tudo isso, ok? E aí, cada tipo de interação que os indivíduos vão ter um com o outro vai ter uma classificação dentro da ecologia para o tipo de relação ecológica que está sendo exercido no momento, ok? E é isso que a gente vai classificar, definir e procurar entender na aula de hoje. Outra coisa que a gente precisa entender e compreender antes são os conceitos de relações ecológicas. Primeiro, as relações ecológicas podem ser classificadas de duas maneiras distintas. Elas podem ser classificadas em relação a ser dentro da mesma espécie ou não. Quando a relação ocorre entre dois indivíduos da mesma espécie, a gente diz que essa relação ecológica é uma relação intraespecífica. Quando é entre indivíduos de espécies distintas, de espécies diferentes, essa é uma relação interespecífica. E também ela pode ser classificada em relação ao benefício ou prejuízo da relação. Então, a relação pode ser considerada harmônica ou desarmônica. E essa classificação é realizada em conjunto, ao mesmo tempo. A gente diz que uma relação é intraespecífica e harmônica. Ou interespecífica e harmônica, intraespecífica e desarmônica. Enfim, pode ser classificada como ela for de fato. Então, vamos falar especificamente. Vamos começar falando das relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, as relações ecológicas entre indivíduos da mesma espécie. Então, as relações ecológicas entre indivíduos da mesma espécie, como a gente já sabe, ela também pode ser harmônica ou desarmônica. Vamos falar primeiro das harmônicas. E dentro das relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, nós temos duas relações. Temos a que é denominada como colônias e a que é denominada como sociedade. Muita atenção, porque a diferença é muito pouca entre as duas. O que é uma colônia? Uma colônia constituída por indivíduos da mesma espécie, obviamente, e que vão apresentar características morfológicas, características anatômicas, idênticas. Não tem diferenças anatômicas. Ou seja, eles vão ser iguais e eles vão ter a mesma função dentro da colônia. Já a outra relação, que é a sociedade, os indivíduos vão ter características morfológicas diferentes, eles vão ter funções diferentes dentro da sociedade, tá? E a gente pode dizer que o ser humano faz sociedade, ok? Então, a diferença entre colônia e sociedade é que a colônia e os indivíduos vão ser idênticos e vão realizar a mesma função. Na sociedade, os indivíduos vão ser diferentes e vão realizar funções distintas, ok? Essas são as duas relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Agora, as relações intraespecíficas desarmônicas. Nós temos o canibalismo. O canibalismo é quando um indivíduo vai se alimentar de outro indivíduo. Professor, isso não é, desculpa, isso não é predatismo? Ele não está predando outro? Não! Porque ele está se alimentando de um indivíduo que é da mesma espécie dele. Então, isso é canibalismo, ok? Muita atenção! Se o indivíduo se alimenta do indivíduo da mesma espécie, é canibalismo. Então, é uma relação intraespecífica desarmônica. Por que desarmônica? Porque o que está sendo servindo de alimento está morrendo. Então, ele está sofrendo, está morrendo. Então, é desarmônica. Mas o que está se alimentando está tendo benefício, professor. Ok, mas para ser desarmônico, basta que um sofra algum tipo de malefício. Mesmo que o outro seja beneficiado. Se um teve prejuízo, é desarmônica, ok? Então, desarmônica, mutualismo. Desculpa, gente. Desarmônica, canibalismo. Meu desculpa. Então, desarmônica, o canibalismo. E o outro tipo de relação ecológica intraespecífica, desarmônica, é uma relação ecológica chamada de competição intraespecífica. É o mesmo nome que a gente classifica lá de relação intraespecífica. Competição intraespecífica. O que quer dizer isso? Vamos dizer que nós temos duas onças, da mesma espécie, obviamente, que estão competindo por um território. Ou competindo por uma presa morta. É uma competição. E é uma competição intraespecífica. É uma competição entre dois indivíduos da mesma espécie. Ali vai ter prejuízo. Por isso, ela está dentro da classificação desarmônica. Por que vai ter prejuízo? Porque, mesmo que uma ganhe a presa ou ganhe o poder sobre o território, ela teve prejuízo ao perder energia competindo por aquele território, pelaquela presa. E a outra perdeu o território e a presa. Então, esse tipo de competição, competição intraespecífica, é desarmônica. Ok? Então, vamos lá. A competição intraespecífica está classificada dentro de desarmônica, que está dentro das competições entre indivíduos da mesma espécie. E aí, agora, a gente pode ir para as relações ecológicas interespecíficas. Ou seja, as relações ecológicas entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos falar primeiro das harmônicas. São elas o mutualismo, que é quando dois indivíduos vão viver juntos e ambos vão se beneficiar. É o caso dos líquens, das algas com os fungos. E eles não conseguem viver separadamente. E essa é a diferença do mutualismo para a protocooperação. Porque a protocooperação, gente, é a mesma coisa que o mutualismo. Só que os indivíduos conseguem se separar e viver separados. Então, essa é a única diferença entre o mutualismo e a protocooperação. Um exemplo de protocooperação é o ermitão, o caranguejo ermitão e a animona do mar. Eles conseguem viver separados, mas se vivem juntos, ambos se beneficiam. Já no mutualismo, eles não conseguem viver separados. Essa é a única diferença. Um outro exemplo é o inquilinismo. É quando uma espécie vive morando na outra sem causar prejuízo para ela, mas ela ganha a casa. Então, é harmônica. E, por último, comensalismo. É quando uma espécie vai se beneficiar de outra. Por exemplo, o peixe piloto, que consegue alimento, resto de alimento do tubarão, mas não causa prejuízo para outra espécie. Por exemplo, para o tubarão. E o tubarão não se beneficia de nada. Mas não é prejudicado. Então, é harmônica. Ok? E aí, as relações interespecíficas desarmônicas. Nós temos o parasitismo, que é quando uma espécie vai parasitar outra, causando prejuízo para outra espécie. Nós temos vários dos vírus aí. Nós temos as ervas da aninha. Nós temos o carrapato, a pulga, enfim. Nós temos o predatismo, que é aquele caso para não confundir com o canibalismo. É quando uma espécie vai se alimentar de outra espécie. No caso, o leão se alimentando da zebra. A onça se alimentando da capivara. Enfim. Nós vamos ter o amensalismo. Muita atenção com essa. O amensalismo é quando uma espécie vai produzir alguma substância que vai causar um prejuízo para outra espécie. Só que tem um detalhe. A espécie que produz esta substância, que causa o prejuízo para outra, ela produz sem a intenção de causar esse prejuízo. Isso é amensalismo. O maior exemplo que nós temos é o fungo que produz a penicilina, que acaba, que produz o antibiótico, né? A penicilina que mata alguns tipos de bactéria. Ok? E por último, assim como nós temos lá na competição intra-específica, nós temos também a competição inter-específica. Um exemplo é, por exemplo, um leão competindo com uma hiena por uma carcaça de zebra. Isso é uma competição por alimento entre dois indivíduos de espécies distintas que vai causar benefício para um, né? Porque ele vai conseguir o alimento, mas mesmo que ele consiga o alimento, ele vai despender de energia, pode se machucar na briga. Então também traz malefício. E o outro que perdeu a briga, né? Que perdeu o alimento, com certeza só teve malefício. Então é desarmônio. Gente, essas são as relações ecológicas. É gravar o nome delas e entender elas, né? Para conseguir citar exemplos e explicá-los. Como sempre, faz um resumo. Lê que a gente fixa melhor. Muito obrigado. Até a próxima.